O programa Voucher Transporte SESCENAT abriu inscrições com 100 vagas para motoristas profissionais aqui em Três Lagoas. Quem participar dessa iniciativa vai receber a qualificação para a função de motorista. Confira a reportagem. Três Lagoas tem 100 vagas para o programa Voucher Transportador aqui no SESCENAT. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o Tales, que é coordenador aqui do SESCENAT, e vai dar mais informações sobre esse programa que vai beneficiar vários motoristas que querem mudar de categoria. É um projeto muito importante para todo o estado do Mato Grosso do Sul. É uma parceria SESCENAT, Governo do Estado e Detran MS. São destinadas, esse projeto, mil vagas para todo o estado do Mato Grosso do Sul para novos profissionais do segmento de transporte serem inseridos no mercado de trabalho. Só que em Três Lagoas nós teremos 100 vagas e 20 vagas aqui na região de Chapadão do Sul, que é a nossa unidade aqui de Três Lagoas, que fará assistência e a formação lá em Chapadão também. Quem pode participar? Bom, profissionais, pessoas de 21 anos de idade, que não tenham cometido nenhum tipo de infração, que inclusive tem que ter a CNH. Então, categoria A, B, C pode ser trocada para D ou E, ou para quem tem categoria D pode trocar também para categoria E. Então, o projeto prevê a troca de categoria com a Escola de Motorista Profissional. Como que vai ser esse curso? Bom, as inscrições estão abertas aí, abriram ontem, dia 7 de agosto, até o dia 22 de agosto. Todo o processo de inscrição é feito pela internet, então tem todo um edital explicativo lá, com todas as orientações e normativas. Baixem o edital, estudem, tirem as dúvidas. Inclusive, tem um 0800 lá para poder dar todo o suporte e e-mail disponível também. O processo seletivo é feito pela internet, no site sestsenat.org.br. Dia 28 de agosto, sai a lista dos convocados. E no dia 1º de setembro, começa todo o processo da troca de categoria, que aí é o trâmite comum da troca de categoria. Então, contempla aí todos os exames, médicos, psicológicos, toxológicos também, as aulas práticas, todas as taxas do detran são isentas. Faz toda a aula, tem um exame da troca de categoria. Após a troca de categoria, vem para o SESC Senat para poder realizar a formação profissional do motorista. Quanto tempo ele já deve estar trocando de categoria aí? Bom, a previsão do projeto é até dezembro que nós possamos concluir essa formação de 100 novos profissionais aqui em Três Aguas. Então, o mercado de trabalho é uma grande oportunidade para que você possa realizar esse sonho de entrar no mundo do transporte e ser um motorista profissional. Então, aproveitem a oportunidade, não percam o tempo e façam sua inscrição. Inscrição até quando? Até o dia 22 de agosto pelo SESC Senat.org.br. Baixe o edital, estude o edital, não perca o tempo, faça sua inscrição. Todo o processo é via o site. Obrigado, Thales. Nós que agradecemos e aproveite. Tá aí, são 100 oportunidades, basta só você fazer a sua inscrição pelo site. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado.